Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um videozinho aqui no canal, JR Miniaturas Colecionáveis. Galera, olha que coleçãozinha mais top galera, tá? Hoje eu vou estar mostrando pra vocês essa coleçãozinha que eu estou montando aí, já tenho aí 8 modelos, tá? Uma coleçãozinha na escala 164, bem bacana, tá? São miniaturas de metal da Hot Wheels, beleza? Você que é novo, tá chegando agora, seja bem-vindo aqui no canal, tá? Se você chegou agora, caiu aqui no canal por algum motivo, ou viu os vídeos, gostou, se interessou, aqui é o lugar galera, canal de miniaturas, tá? Tem várias escalas, tem muita coisa bacana pra vocês aí, tem várias playlists, dá uma pesquisada nas playlists, tem muita coisa legal galera, beleza? Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, se você não ativar o sininho galera, esse sininho que tem aí do lado do botão de inscrever-se, tá? Clica nele, deixa ele ativado, por quê? Porque aí, toda vez que eu colocar um vídeo novo, você vai receber um alerta, tá? Pra você assistir o vídeo galera, e é claro, deixa aquele like, beleza? Beleza? Galera, vamos lá, hoje eu vou estar mostrando pra vocês, olha só galera, que legal, essa coleção é da Hot Wheels, como eu já falei, na escala 1,64, beleza? São miniaturas de, ó, 7 centímetros galera, tá vendo aí? São pequenas, tá? Todas do mesmo tamanho, eu tenho esses 8 modelos aqui, que eu vou estar mostrando pra vocês, agora detalhadamente, tá? Acompanha aí. Então, vamos lá galera, vou estar mostrando pra vocês primeiro, essa verdinha aqui, tá? Longboards aí, ó. Galera, são miniaturas de metal, isso pra quem não sabe, tá galera? Tem muita gente aí, que coleciona outras coisas e tal. Essas miniaturas, todas são de metal, na escala 1,64, de 7 centímetros, como eu já mostrei, tá? Todas vem o nome galera, no chassi, ó. Tá vendo aí, ó? Hot Wheels, ó lá, em cima, Mattel e tal, Custom 62 Chevy. Então, são miniaturas, ó, Chevy Custom no ano 62, galera, tá? Cara, essas miniaturas são muito bacaninhas, ó. Ó a frente dela, que legal. Elas não abrem nada, tá galera? Não abre capô, não abre porta, tá? Ó, não abre a malinha traseira, não abre nada. Mas são muito legais. Ó, são bem detalhadazinhas. E essa daqui é uma das mais básicas, né? Ó, essas não tem os pneuzinhos de borracha. Eu não tenho nenhuma desse modelo com pneu de borracha. Elas são bem mais caras, tá galera? São as super, né? Ó, essas aqui são as básicas, tá? São as simples, beleza? Então, eu vou mostrar aqui uma por uma. Então, essa aí é a verdinha, ó. Show de bola. Tem uma dessa também, galera, azul com branco, tá? Que tá chegando pra mim em breve. Ó. Que top. Beleza? E aí, eu vou mostrar aqui pra vocês as mais topzinhas, galera. Aqui já tem, ó. As pranchinhas já são mais detalhadas, tá? E são mais difíceis de encontrar também. Tá vendo? Tem a pranchinha aqui. A pranchinha é fixa na carroceria, ó. Então, temos aí essa pretinha com esse detalhe na lateral. Bem bacana. Ó, o vidrinho amarelo. O interior dela é cromadinho, ó. Ó lá. Todas são iguais, tá, galera? O mesmo modelo. Mesma escala. Ó, e a frente, ó. Todas são iguais. E a gente vai tá olhando aqui uma por uma, tá? Ó. Todas são chefe 62, beleza? Vamos pegar aqui agora essa aqui, ó. Essa aqui, galera, pra mim é um tom de azul. Isso daqui, tá? Tem gente que já fala que é verde. Mas pra mim isso aqui é um azul, cara. Tá vendo? Deve tá ali na lateral, customs, escrito ali, ó. Hot Wheels, tal. Essa cor é linda. Teto branco. Teto branco ficou muito top. Deu um destaque bacana, cara. A pranchinha combinando, ó. Pranchinha branca. Galera, essas miniaturas, elas são bem disputadas aí no mundo do colecionismo, né? São bem requisitadas. Muita gente curte elas, mas são muito bacanas mesmo. Aqui no teto, na parte branca, ó. Tá vendo? A gente pode ver um... Tipo um defeitozinho de fábrica, né, ó. Essas miniaturas, todas elas eu comprei lacradas, tá, galera? Ó. Ó aqui, ó. Tá vendo? Detalhe aqui, ó. Detalhe aqui, ó. Todas eu comprei lacradas, tá? E aí, infelizmente, como eu já falei várias vezes, você compra uma coisa lacrada e mesmo assim vem com defeito, ó. Mais um defeitinho aqui, ó. Por isso que é bom, galera, você sempre dá uma olhada, vê se não tem defeito, tá? Ó. Então tá aí. Essa é a azulzinha. Show de bola também. Agora, a amarelinha, ó. Essa também é muito linda, cara. Essas miniaturas, galera, dá pra você modificar elas, tá vendo? Você... Elas são com arrebite, ó. Você tem que abrir aqui, colocar o pneuzinho de borracha e tal, pra ficar mais bacaninha, né? Mas essas são bem bacaninhas assim, então eu não vou mexer, não. Ó. A pranchinha na cor... Tipo um marrom, meio... Um marrom tom de vinho aí. Acho que é um vinho, né? Ó. A frente dela é muito legal, cara. Eu acho essa frente top demais. Eu tenho esse modelo também na escala 1.24. São muito bacanas também. Tá? Aí, ó. Show de bola. A traseirinha dela não abre nada, né? Infelizmente. Não abre porta, não abre capô, não abre a tampinha da mala, não abre nada. Ó. O teto branco também é essa. Bem da hora. Beleza? Tá vendo o brilho dela, ó? É tipo uma pintura metálica perolizada. Show de bola. Aí, temos essa aqui. Essa aqui já é bem mais... É mais difícil de encontrar, vamos dizer assim. Mas ainda tem um modelo dessa aqui, igualzinho, mais difícil ainda. Que é o modelo super, né? Que vem pneuzinho de borracha, vem... Bem mais detalhado e tal. Aí, ó. Outra rodinha. Vem outro modelo de roda. Mas essa tem um grafismo muito legal, cara. Ó lá. Tipo um tribalzão com flames aí, ó. Show de bola. Aqui o detalhe Hot Wheels, ó. Ó o capô dela também é show. É um dourado, né, galera? Essa é bonita, cara. Eu acho que é a mais bonita que eu tenho desse modelo. Então tá aí. É a pranchinha verde, combinando com as flames aí. Com o tribal, né? Os contornos verdes aqui, ó. Show de bola. E aí tem essa aqui, ó. Essa é linda também. Essa, pra mim, é a segunda mais bonita que eu tenho. Por quê? Por causa das flames, né, galera? Eu sou muito fã, cara. Vocês sabem disso. Olha que louco esse capô. Você é doido. A pranchinha laranja também. Combinando aí com as flames aí, ó. Show de bola. Aí, pra finalizar, essas duas aqui, ó. São iguais, né, galera? Praticamente. Só mudar a cor e os detalhes, ó. Vamos ver essa aqui primeiro. Essa aqui, ela é um vermelho. Vermelho com um detalhe mais, um vermelho em tom mais claro. Na verdade, são três tons essa Mini. A carroceria dela é um vermelho. Aí tem esse contorno aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Que é mais puxado pro rosa. E esse aqui, quase um laranja, tá vendo? A pranchinha preta. Essa é linda também, cara. Rodinha cromadinha. Muito bonito. E aí, pra finalizar, essa outra aqui, ó. Isso aqui já é um vinho roxo, né? Ó, tá vendo aí? Não sei se vai pegar direito a cor dela, cara. São três tons também, ó. Tá vendo? Tem um dourado, tem um... Esse detalhe aqui mais puxado pro rosa também. E a pranchinha dourada também. Cara, essas miniaturas são muito bacaninhas, galera. Pra quem coleciona o 64, tem que ter essas miniaturas. Não é fácil de você encontrar. Tem que pesquisar, tem que procurar no Facebook, no Mercado Livre, na OLX. Tem que garimpar, galera, tá? Muita gente pergunta assim, ah, onde é que você compra e tal. Galera, a maioria dos vídeos que chegam pra mim de unboxing, eu falo com quem que eu comprei. Tá? E aí você... E eu deixo sempre o contato. A maioria das vezes, pelo menos. Mas a maioria, galera, você tem que pesquisar, cara. Tem que ir na OLX, tem que ir no Mercado Livre. Faz uma pesquisa. Bota lá, miniaturas 1,64. Aí bota o modelo que você quer e tal. Que vai aparecer muita coisa. Pode ter certeza. Beleza? Então tá aí o videozinho rápidozinho. Pra vocês mostrar... Essa coleçãozinha aí, ó, de Chevy, tá? Chevy 62. Bem bacana. Ó. Tá chegando mais algumas pra mim. Fica de olho aí no canal. Ativa o sininho pra você não perder nada. Beleza? E é claro, se inscreva aí. Você que é novo, tá chegando agora. Já se inscreve e deixa aquele like pra gente. Beleza, galera? Então é isso aí. Um abraço a todos. Boa semana a todos aí. E até a próxima. Valeu.